Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, como você tá aí? É isso aí. Compera feliz quando a gente chega. Mas eu não tô conseguindo a zona. novos em folha lutando pelos animais de rua eu sei que vocês devem falar você vai deixar ali e você não vai resgatar pessoal, pensa comigo pensa comigo se você fica com pena da gente alimentar um animal de rua e não resgatar tá aqui a Grazi bem Grazi oi o que acontece gente? olha só a madrugada o cachoinha está lá comendo rebebe tem um amorzinho ele é gordinho, está vendo? ele é um dos animais que a gente alimenta sempre por aqui se não tem pena desses animais que a gente olha só as madrugadas estamos novos em folha está vendo? prontos para a luta novamente se você tem pena desses animais e fala Edu, por que você não resgata ele? você tem que entender que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na rua agora não é de resgatar animais e sim de alimentar animais de rua nós estamos alimentando animais de rua olha olha um trabalho lindo está vendo? olha olha a Grazi olha oxe oxe mas estou falando catou a comida Grazi olha só mas era o que faltava catou o pote seu andando nossa gente ele saiu daqui tirou dali seu andando com o pote de comida para ali puta figura mas é isso o cara é uma figura cara algumas pessoas criticam o nosso trabalho falam eu não acredito que você eu não acredito que você não vai resgatar mas pouquíssimas pessoas falam Edu eu não acredito que você está alimentando animal de rua cara parabéns que trabalho lindo olha só uma hora e oito minutos da madrugada num frio hoje é o primeiro dia que eu posso dizer para vocês que eu e a Grazi estamos melhor é o primeiro dia que eu estou respirando depois de duas semanas de pneumonia nessa madrugada que deve estar aqui uns cinco graus aqui na região de Mauá Santo André está geando praticamente está uma neblina está uma neblina muito forte mas eu vou falar para vocês uma coisa um vento gente mas eu vou falar para vocês uma coisa Deus é grandioso porque nós somos guerreiros cara eu ontem não tinha força para existir eu acho que a nossa penúltima live eu não conseguia falar eu não tinha forças para falar e hoje nós estamos aqui tossindo com muito medicamento muito medicamento estou com fortes dores ainda mas nós estamos guerreiros nós somos guerreiros nós somos vitoriosos o cachorro o cachorro o cachorro pode ser andando está frio pai eu vou comer bem ali rapidinho depois eu te devolvo pode tem noção na última live nós postamos nós postamos aí a gente estava morrendo de tossir por causa da pneumonia entrou uma pessoa postou embaixo assim né aí mulher vai morrer essa tosse aí está morrendo caraca ela está no frio alimentando animal de rua deixa eu morrer quieto deixa a gente morrer alimentando animal que bonito gente estamos aí feliz da vida fazendo nosso trabalho graças a Deus madrugada dentro eu quero agradecer cada um de vocês que olharam por nós nossa hemorragia minha hemorragia acabou eu quero agradecer uma pessoa muito especial quero agradecer a Deise dá um agradecimento para a Deise aí Graça obrigada a Deise a Deise é uma pessoa muito querida gente que eu no pior momento a Deise ela pagou alguns exames importantes para nós tomografia ressonância o exame da neutróloga como que chama é que eu confundo a ordem dos exames e eu confundo o nome dos exames todos eu vi ontem que eu postei o nome do exame não é Xerox eu falei Xerox por isso que eu vi que eu tinha escrito Xerox como chama raio X eu escrevi Xerox olha então enfim ela ela pagou o check-up geral para nós todos os exames amanhã nós vamos pegar o parâmetro dos médicos o meu o meu o meu sangramento muito provavelmente se dá através de uma gastrite nervosa então quero agradecer a manifestação de carinho de todas as pessoas a Deise a todos os nossos seguidores ao Encarrizar Deputado Federal ao Alexandre Valente ao Marcos Murakami a todos os amigos que desejaram melhoras para nós e que estão querendo o nosso pronto restabelecimento eu quero dizer para vocês que essa manifestação de carinho e a cada um de vocês que falarem do Grazi melhorem só mostra o quanto vocês são especiais na nossa vida algumas pessoas têm visto a gente alimentar animais de rua morrendo na situação que nós estamos morrendo e falam ai resgatar ele eu não acredito que você vai deixar ele aí vocês tem que entender que nós não estamos fazendo um resgate agora nós estamos alimentando animais de rua e é tecnicamente impossível você resgatar 500 animais de rua concorda gente vocês concordam que é humanamente impossível então é que porque dói eu entendo que dói em algumas pessoas eu entendo que dói em vocês verem eu dar comida pra um animal de rua mas dói mais ainda pra vocês o que vocês não veem doiria muito mais se vocês vissem o que nós vemos você passar as vezes com o carro não ter ração o cachorro correr atrás do carro porque nós sempre passamos pra alimentar e de repente a gente não ter ração pra dar pra aquele cachorro isso dói pra caramba entendeu então o que nós estamos fazendo não é feio alimentar um cachorro e ir embora é a coisa mais linda é a coisa mais linda poder alimentar um cachorro de rua vem bebê correu pra porra ó a friaca que tá aqui é Santandré nós saímos de Mauá estamos em Santandré então é muito bonito gente muito bonito o nosso trabalho algumas pessoas falam assim ah pô não sei porque você deixa animal na rua não estamos deixando animal na rua gente nós estamos alimentando ah você deveria resgatar deveria mas por que por que que eu deveria resgatar esse e não os 500 que nós estamos alimentando a gente tá ali você tá vendo um a gente alimenta 500 todos os dias eu deixei o porta-mala aberto eu deixei o porta-mala aberto? não deixou assim deixei? eu vou fechar deixe ele um pouquinho aberto que ele é lindo aberto eu vou fechar ele deixa eu parar só um pouquinho nessa frente que eu fecho não vai ter nada ali só para no mar aqui dentro de um carro com tudo atrás de mim só para passar esse doido aqui porque esse doido aqui vai com uma cadequinha então gente é tão bonito esse trabalho que nós fazemos e você pode ajudar você pode doar ração eu vou deixar o telefone eu vou deixar o telefone para vocês na descrição desse vídeo e você pode doar ração na descrição desse vídeo mandando um whatsapp tá? e eu vou pedir para vocês também não ficarem chateados eu sei que vocês ficam chateados às vezes falam assim pô Redu você poderia resgatar esse animal você poderia tirar esse cachorro da rua não sei o que mas nós estamos nós estamos alimentando gente nós estamos alimentando a gente não está deixando animal nenhum abandonado entendeu? depois eu vou ler todos os comentários com carinho um grande beijo para vocês nosso trabalho continua hoje pessoal nós estivemos com o deputado federal Ricardo Izar nós tivemos também um encontro pessoal com o ex-prefeito João Dória nós conversamos alguns assuntos extremamente importantes vocês sabem que o João Dória ele recentemente ele fez uma manifestação em relação a causa animal bastante delicada e isso deixou muitas pessoas bastante indignadas da relação animal e nós estamos tratando diretamente com o Dória numa reunião eu, a Grazi o Ricardo Izar e o Dória nós sentamos hoje com o Dória foi ou não foi o Grazi? foi nós quatro eu, a Grazi o Dória e o Izar nós sentamos para poder conversar realmente sobre essa questão do embarque dos bois vivos da APL 31 e o fruto dessa reunião nós vamos conversar um pouco mais para frente tá é foi uma declaração que causou bastante bastante indignação em muitas pessoas porém eu sou totalmente contra quero deixar claro embarque de bois vivos é algo que eu repudio qualquer embarque de animais vivos inclusive como pré-candidato deputado estadual esse transporte de galinha boi tudo isso que você vê está 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 indo para para alante Vamos lá. Não, então não. É uma luna. Eles entram. É. Eles entram. É uma luna colocada ali. Eles têm acesso sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que não é a hora. E aí, bebê? Tem sim. É uma luna. Tem sim. E aí, bebê? É sério. E aí, bebezinho? E aí, bebê? É uma luna. É uma luna. Uma frouxa. Esse cachorrinho, ele é cego. Vamos tentar encostar ali na corujinha pra ele? E aí, bebê? Então, neném? Vem cá. Ô, Graus. Desce aqui pra me dar uma força. Eu preciso de uma ajuda sua. Olha, meu amorzinho. Olha, neném. Quem tá? Você é bonzinho? Vem cá. Vira aqui. Vem cá. Só fecha esse saco direito, você não vai derramar feio. Vamos ver, senhora. 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 Hoje nós estivemos com o Dória, eu, a Grazi e o deputado federal Ricardo Izar. Mas depois eu conto pra vocês sobre isso. Ah, Eduardo, você tá apoiando? Você tá isso? Não, não. Nada, não tem nada a ver com política, tá bom? Tem a ver sobre a questão do embarque dos bois vivos, mas isso nós vamos conversar depois, tá? Eu só quero dizer pra vocês que uma das coisas que eu vou combater, caso eu seja aceito como pré-candidato a deputado estadual, porque todo mundo sabe que eu tô quase fora, tá? Eu tô quase fora por uma perseguição política. Está havendo uma perseguição política. Vocês vão saber, porque a bomba vai estourar, caso eu seja recusado, até dia 10 vocês vão saber o que vai dar isso aí. Caso eu seja recusado, vocês vão saber o porquê, tá bom? Como se deu, tá? Mas tem gente envolvida, tem político envolvido. Enfim, tem muita gente envolvida, que não quer que eu saia, não quer que eu chegue lá. Enfim. Tá muito frio, gente. Se eu não for escolhido, o pau vai estourar. Se eu for escolhido, uma das coisas que nós vamos bater de frente é justamente o que nós deixamos claro hoje pro João Dória, que é o transporte de carga viva, transporte de galinhas, bois, porcos, enfim. Vamos fazer nosso trabalho aqui na madrugada, gente, porque nós estamos sem visibilidade, tá muito frio e tá muito perigoso, tá bom? Como tá muita neblina, não enxergamos nada, nós podemos bater o carro. Ó como tá a nossa visibilidade, tá muito ruim. Então, um beijo pra todos vocês, fiquem com Deus, a noite é uma criança, obrigado por quem torceu pela nossa saúde aí. Fiquem com Deus, tchau, tchau.